Os carnês do IPTU 2022 de Londrina começaram a ser enviados pelos Correios nesta semana. Os contribuintes devem começar a receber na segunda quinzena de janeiro. No portal da Prefeitura, o link para consulta e emissão dos boletos deve ser liberado até o final de semana. Ao todo, serão enviados 271.353 carnês. Serão duas datas de vencimento para o pagamento total à vista ou da primeira parcela, 28 de janeiro e 18 de fevereiro. Do total de 271.353 carnês, 124.675 terão vencimento para o dia 28 de janeiro e 131.696 para o dia 18 de fevereiro. 14.982 têm isenção total. Nesse ano, 8.464 imóveis serão contemplados pelo IPTU Social, voltado às famílias que se enquadram nos programas de regularização fundiária e no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O contribuinte que tem direito ao IPTU Social vai pagar em 2022 o valor anual de R$ 123,24. Quem pagar à vista vai ter o desconto mínimo de 10%. O parcelamento pode ser feito entre 2 e 11 parcelas, com valor mínimo de R$ 60,00. O reajuste desse ano vai ser de 10,73%. O valor líquido lançado para o exercício de 2022 entre IPTU e coleta de lixo é de R$ 448 milhões. A taxa de coleta de lixo foi fixada em R$ 160,99 para todo o ano, valor menor do que o aplicado no ano passado. O valor líquido lançado para o aplicado no ano passado.